Convidamos o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perissas, Informações e Pesquisas, contador Valdir Petrobon. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu querido presidente Juarez, demais componentes da mesa, é uma alegria muito grande estar aqui, rapidamente e parabenizar realmente os organizadores deste evento. Já era em sem tempo de nós colocarmos em prática o padrão IFRS. Queria dizer a vocês que, além de colocar em prática, depois nós precisamos fiscalizar, porque vocês devem saber muito bem, e aí eu peço o apoio de todos, que aproximadamente dessas 5 milhões e 800 mil empresas que nós temos nesse país, 3 milhões e meio não têm nem sequer contabilidade, por culpa as nossas também, principalmente de empresários contábeis. Então, presume-se como é que nós estamos. Que além de implantar isso, Juarez, nós precisamos deflagrar nesse país um sistema de fiscalização para punir esses profissionais que não fazem isso. precisamos treiná-los também, com certeza absoluta, precisamos fazer um grande movimento para falar com os empresários também que a contabilidade é um grande instrumento de gestão, ele é o maior instrumento de gestão e precisamos urgentemente fazer isso. E eu coloco aqui, inclusive nós criamos na Fenacom, Universidade Fenacom, treinamentos à distância com antenas, nós temos antenas espalhadas por esse Brasil todo. Se precisar, Juarez, nós estamos à disposição para ajudá-lo em quem precisar fazer o treinamento, principalmente dos empresários contábeis. Era isso, parabenizar a todos e um grande sucesso a esse evento. Obrigado.